Colocar essa palavra em ação. E antes de eu estar orando com você, meu irmão, minha irmã, eu quero fazer uma santa convocação, eu quero convocar você para um jejum. Faz tempo que a gente não tem uma convocação dessa, né? Uma santa convocação. Olha, esta manhã eu fiquei sabendo que começou uma convocação mundial, um jejum de 21 dias, começou um jejum de 21 dias por Israel e por Jerusalém. Eu soube esta manhã, através da pastora Elsa, a nossa pastora lá da Ágape de Portugal. Peço a sua atenção. No dia 7 ao dia 28 de maio, então foi domingo passado, do dia 7 ao dia 28 de maio, 21 dias, de oração diária, intercessão por Israel e por Jerusalém. O alvo é conseguir um milhão, um milhão de intercessores no mundo todo. Deus fala, ore pela paz de Jerusalém. Não sei se vocês têm acompanhado, mas de novo Israel está sendo atacado. De novo. E está um clima muito tenso lá em Israel. Até político. E não sei se você sabe, mas sempre que Israel é atacado, a comunidade internacional não fala disso. quando Israel ataca o ninho dos terroristas, a comunidade internacional fala. Israel bombardeou a faixa de Gaza, tantas pessoas morreram. A gente não fica sabendo de 300 mísseis num dia que são jogados em cima de Israel. A gente não fica sabendo. Mas quando Israel manda um míssil lá para o Hamas, a gente fica sabendo dos civis que foram atingidos. Mas vamos voltar, irmãos. Tem uma santa convocação de jejum, jejum, 21 dias por Israel e Jerusalém, baseado em Isaías. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Isaías, isso é mundial. Isaías 62, 6 e 7, que diz assim. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite não se calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Aqui Deus fala que deve haver contínua oração, não se calem continuamente por Jerusalém. E aqui remete a atos dos apóstolos, capítulo 15, quando Deus fala que Ele vai restaurar o tabernáculo de Davi, para que haja novamente oração e adoração contínua, para que o restante dos homens se salvem. Então, irmãos, movimentos mundiais deflagraram esse jejum de 21 dias, jejum de 21 dias por Israel, por Jerusalém. Amém? Para que haja paz e proteção ali, onde a raiz da nossa vida, a salvação veio dos judeus, e para que o restante dos homens se salvem, pode ser que seja o início da grande colheita. Se um milhão de intercessores orarem durante 21 dias e jejuarem durante 21 dias, pode ser o começo da grande colheita. Orar por Jerusalém, orar por Israel, jejuar, para que o restante dos homens se salvem. Então, irmãos, eu quero convocar a nossa igreja, eu já coloquei isso no grupo dos pastores, da Ágape e dos outros pastores. Como nós estamos entrando uma semana atrasada, porque eles já começaram no dia 7, a gente começou uma semana depois, então a gente vai ficar uma semana depois, para a gente fazer 21 dias. Amém? Então a gente começa hoje um jejum e oração por Israel e Jerusalém, e a gente vai até o dia 4 de junho. Até o 4 de junho. São 21 dias. Quero convocar você. Uma vez por semana, eu vou pedir para você estar vindo aqui no tabernáculo, para estar orando e adorando uma hora e nos outros dias na sua casa. Todo dia, lembre de tirar um tempo para orar por Israel, por Jerusalém e pela salvação das vidas, pela paz e pela salvação. Todo dia. Amém, irmão? Posso contar com você? É uma convocação mundial. Os ministérios da igreja vão receber, já receberam esse site, você depois pode entrar para ver essa convocação mundial. E como é esse jejum? Como é esse jejum? Às vezes tem alguém que está com medicamento, não pode ficar em jejum. Às vezes tem alguém que está amamentando, ou está grávida, ou não sei. Então esse jejum, eu vou pedir para que seja dirigido por Deus. Na verdade, essa é a direção que eles deram. Alguém pode jejuar de água, alguém pode jejuar de alimento, alguém pode comer só legumes, alguém pode jejuar de mídias sociais. Essa é a orientação que eles estão dando. Peça para o Espírito Santo, Senhor, qual é o jejum que eu tenho que fazer? Mas tem que ser todo dia, por 21 dias, até o domingo do nosso batismo. Amém? É, a Sra. Cate está dizendo, de água não pode jejuar. É que eu citei isso, porque nesse site que vocês vão receber, nesse vídeo, o primeiro jejum que ele fala é de água. Mas eu também acho que o jejum de água é mais complicado. A menos que você não beba água por um período, mas eu acho que é mais sábio você jejuar de alimento mesmo. Amém? Então essa é uma santa convocação, uma santa convocação mundial. Nos primeiros, eu não lembro se nos primeiros sete ou dez dias, eles já tinham alcançado 300 mil intercessores. Porque tem um site, que é para a gente entrar, eu vou fazer isso, para cadastrar a nossa igreja, para eles saberem que mais uma igreja entrou, mais um povo aderiu, né? e o alvo é conseguir um milhão de intercessores. Já pensou se você for um desses? Amém? Que vai fazer a diferença.